E aí seus top, aqui é o AJ E bem vindos a mais um vídeo pessoal E olha só, antes de tudo eu quero pedir pra vocês Deixem o seu like maravilhoso Clica aí que nem eu, tô fazendo com essa mão aqui Clica aí no like que é muito importante Me ajuda pra caramba E galera, olha só O segundo link aí é muito importante Tem o canal do meu irmão E saiu o vídeo hoje, nessa quarta-feira maravilhosa E galera, olha só Também quero pedir pra vocês me seguirem no Instagram Que tá na descrição, então passa lá Me segue, eu posto bastante coisa Ainda mais agora que eu tô de mudança Então eu vou postar mais ainda da casa nova, galera E eu quero muito que vocês vão lá Assistir, né, no Instagram lá e tudo mais Me seguir lá, que é muito importante E pessoal, eu acho que é isso aí Valeu, me segue lá que é muito importante, cara Eu vou postar foto de nova logo, logo, hein Então é o seguinte, valeu, até mais Então vamos continuar com o vídeo aí, me segue lá no Instagram Que é muito importante, tá bom? Bora lá, pessoal E galera, olha só, morrendo de medo Dos mobs Eu vou ir dormir agora, porque eu estou morrendo De medo, vocês não fazem ideia O quanto que eu tô com medo Mas vamos lá quietinho, né E galera, olha só Uma coisa que eu tô afim de fazer É hoje abrir uma Lucky Block Galera Uma Lucky Block, exatamente Tô comendo um peixezinho aqui e tudo mais Mas eu quero abrir uma Lucky Block Então é por isso Por isso Que eu vou descer aqui E agora A gente vai abrir o máximo de Vou pegar o máximo de Nossa, eu quase morri, cara Agora que eu percebi Então agora é o máximo de pedras Que a gente conseguir pegar A gente vai pegar Pra gente poder ir lá E conseguir finalmente Finalmente, exatamente Isso mesmo, finalmente Conseguir fazer A nossa Lucky Block Galera, porque pra quem não sabe Eu tô ficando sem Lucky Block Eu estou pobre de Lucky Block Vocês sabem disso Eu não tenho mais ouro nenhum E galera É o seguinte Vamos lá Eu preciso Mano Também preciso da ajuda de todo mundo aí Comentando A Jota Tem sorte Galera, comenta Não, comenta A Jota boa sorte Igual no outro vídeo lá Foi bem bacana E eu ainda não vi os comentários Porque Eu tô adiantando os vídeos Eu tô gravando antes Já que eu vou me mudar, né Eu comentei tanto isso Faz dias Então Vocês sabem que eu tô fazendo isso E galera É o seguinte Muito importante mesmo Você fazer Deixar o seu comentário aí E tudo mais Que eu vou tá vendo De verdade, galera Então é isso aí Mano, vamos lá Boa Jota Boa sorte E eu quero ver Todo mundo que vai comentar Eu vou saber Se você não comentou Eu vou saber Então comenta aí Todo mundo que comentar Eu vou ter Pode ter certeza Que eu vou saber Beleza, pessoal? Então Vamos subir lá Porque agora É o nosso momento De brilhar Ok Calma aí Falando aqui Ok Respondi Mano Eu preciso Tem umas coisas Que eu preciso responder Assim É bem importante Tá bom Vamos lá Agora é o seguinte Pessoal Eu sou maluco Olha, cara Ok E galera Deixa eu deixar No seu Mano, deixa o seu like Aqui É muito importante Agora a gente tem Umas coisinhas Pra fazer aqui No avarite a mod E galera Esse nosso zumbi aqui O que que vocês acham? Eu quero uma votação Tá tudo bem Eu deixar ele aqui Ou eu devo Matar ele Galera O que que eu faço Com esse zumbi? Comenta Aí AJ Mata o zumbi Tadinho Tá ficando preso lá Aí Ou pode ter as pessoas Que defendem o zumbi Mas ele é um zumbi Não devemos Não devemos Ter pena dele Porque ele é um zumbi Afinal de contas Ele é um cara Mal Mas aí tem as pessoas Que dizem Não Mas ele é bem top Ele ajuda Não Ele não faz nada Ele só atrapalha Na verdade Ele só atrapalha Mas tudo bem Ok Vamos lá Para esse vídeo A gente tem umas coisinhas Aqui ó Pera aí Tem isso aqui Para botar fora Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui também E vamos lá Agora para o vídeo Aqui A gente está indo De atrás Para quem não sabe A gente está indo Em busca Da casa automática Não brincadeira A gente está indo Em busca agora De um arco E galera Eu vou ter que matar Na paulada Isso aqui Ai Ai que fedor Galera Você não está sentindo Esse fedor Nossa Pessoal Você que está sentindo Esse fedor horrível Faz assim Ai Você está ficando tonto também Fica maluco aí Ok Nossa Vocês viram que Bichinho malvado Galera Ok Sim Eu andei pegando Isso aqui em off Para preparar Para o vídeo Então Não é hoje Que eu vou usar aquilo ali Não é hoje Não Com certeza não Hoje não é o dia Tudo bem E galera Eu tenho tudo isso aqui Hoje eu vou fazer Uma picareta Então Vamos lá Fazer essa Picareta Picareta Não brincadeira Estou zoando Ok Deixa eu vir aqui Eu quero ver uma coisa aqui agora Aqui Não Está tudo bem E vamos voltar aqui agora Eu preciso botar aqui Sword Não é Picaxi Beleza Nossa tem várias picareta Eu queria saber se essas picareta aqui São boas Mas eu não sei aonde achá-las Não faço a mesma ideia Mas ok Lembrei como é que faz Então vamos botar isso aqui Que é muito importante Vamos fazer isso aqui Isso aqui Na verdade Isso aqui E ok Na verdade não é a picareta Que eu quero fazer Eu peguei o item errado Não é a picareta Que eu quero fazer É o O bowl galera Vamos fazer um bowl aqui Bow Ok Nossa gente Olha o long bowl Mano Eu tenho muito afim Skate string Mas eu queria muito saber fazer isso Mas eu não sei Ok Calma aí Deixa eu pegar Eu tenho o cordinho aqui Pegam três cordinhos E galera Vai deixando seu like Que é muito importante Se você não deu like Eu vou ficar triste Então me ajuda aí Com um likezinho Ok E assim Não é assim que funciona Como é que faz Eu não sei Assim Ah beleza E aí é um iron aqui Ok Fizemos esse ultimate bowl E galera Hoje o nosso objetivo É simples Hoje o nosso objetivo É ficar maluco E ficar No esconderijo Brincadeira O nosso objetivo É gastar todo O nosso arco novo O arco velho Pra gente poder usar O nosso arco novo E vamos usar Ai os gatinhos lá Tadinhos Mano Onde que eu posso matar Eu quero No lago Sempre tem bastante bichinho Pera Vamos matar esse aqui Sempre tem bastante bichinho Vamos acertar aquele lá Olha lá Olha lá Vou acertar Vou acertar Não vou acertar não Não tem como Não tem como Nossa Se eu acertar Você vai ficar muito louco Eu ia ficar maluco Eu ia ficar maluco Desse ideia Mas ok Nossa O cavalinho morreu na hora Tadinho Tadinho não Porque ele não sofreu Então tá ok Mano Vamos continuar comendo isso aqui A gente tem absorção Então isso é ótimo né A gente tem que pegar isso aqui E agora Eu quero matar Uns mobzinhos galera Quero gastar todo esse arco Quanto que falta Pra ele acabar ainda Eu não sei F3B F3B Não F3H Não Pera Ok É F3B Eu não sabia Não É F3H Ok E não aparece Aqui ó Eu tenho mais 66 flechas Pra usar Beleza Vamos matar todo mundo Que a gente conseguir Aqui Não A galinha eu precisava Droga A galinha eu precisava A galinha é mais difícil de achar Mas eu precisava Vamos lá Ó Vou matar aqui a galinha Porque essa galinha aqui Não é fácil de achar não Cara É uma das mais difíceis É a galinha O porquinho também poderia ter matado assim né Porque Ok Eu matei alguma coisa também né Eu não deveria Mas vamos lá Ó Tem uns cavalinhos lá Mano Esses cavalinhos que estão ali sofrendo Olha só Então Eu vou ser bem legal com eles Cara Eu sou bem legal Eu sou bem legal A gente tá quase acabando esse arco Mano Vamos fazer assim ó Eu vou só fazer assim ó Vamos só fazer assim Quem morrer Morreu Morreu gente É o É isso aí mano É assim que funciona a nossa vida E eu vou indo voltando pra casa agora Eu vou dar um Um arcada assim Pro céu E vou tentar seguir ela Ver até aonde ela vai Cara Eu quero ver até onde que esses arcos vão Ok Então vem aqui Olha Onde é que ele tá Onde é que ele tá Não sabemos né Eita Olha lá Será que ele vai voltar em mim Eu quero ver se volta em mim galera Voltou pra frente E se eu fizer assim Mano Eu fiz bem retinho pra cima Ele tem que voltar em mim Ele tem que totalmente voltar em mim Ele tá voltando Ah Voltou Mas ele não me dá dano Caraca Ok Mano Eita Ok Acabou galera Não acredito Eu não acredito Ah tá bugou Caraca Que susto Mano Que susto Nossa bugou até na água Mano Eu achei Que tinha duplicado Um arco Cara Eu juro pra vocês Eu pensei Duplicou pronto Ferrou tudo agora Dupliquei Sem querer E não sei como Mas ok Galera Eu espero que eu tenha divertido vocês Nesse vídeo Logo logo A gente vai ter mais Tá bom Olha só Hoje Esse vídeo aqui agora É o vídeo das 15 horas Mas às 11 A gente já teve vídeo Beleza E olha só Às 18 horas A gente vai ter vídeo Porque hoje é quarta-feira Beleza pessoal Então Segunda, quarta e sexta A gente tem vídeo Se você não viu o vídeo de segunda-feira Tem que ter 3 vídeos Na segunda-feira Galera Então Passa lá Porque é muito importante Você ver os novos vídeos Que saem Assim Nesses dias Segunda, quarta e sexta Beleza Então acompanha aí Porque eu tô querendo postar 3 vídeos Segunda, quarta e sexta Então acompanha aí Que você vai me dar uma ajuda Incrível Beleza E vamos pegar tudo isso aqui agora Porque agora a gente merece Agora a gente merece A gente merece Vamos pegar tudo Tudo, tudo, tudo E beleza Mas galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido E se divertido pra caramba Comigo Fazendo tudo isso aqui Que era Eu fiz o arco novo E foi bem legal Bom, ajudou pra caramba O arco E galera Eu espero que você me ajude pra caramba Fazendo o likezinho E dando um like maravilhoso Pra me ajudar Nessa Nessa linda vida E agora Eu vou fazer mais Lucky Blocks No próximo vídeo Galera Mas é isso aí Obrigado você que assistiu Até o próximo vídeo E galera 18 horas Às 6 horas da tarde Vai ter vídeo aqui E é isso aí galera Valeu Aguardo vocês Às 18 horas Galera É isso aí Valeu Falou E tchau tchau Valeu E tchau